Desde o dia 1º de janeiro está em vigor a nova legislatura na Câmara Municipal com a posse dos vereadores eleitos para o período legislativo entre 2017 e 2020. O desafio para os novos vereadores é grande diante do período de crise econômica por qual passa o Estado do Rio e é preocupante para o município também. O momento exige de todos que as iniciativas sejam precedidas de um projeto de viabilidade econômica e social. Durante a posse, o novo prefeito Marcelo Crivella já falou da necessidade de cortar gastos e só investir nos serviços essenciais para a população. O presidente Jorge Felipe, reeleito para mais um bienio à frente da mesa diretora da Câmara Municipal, ressaltou que vai ser importantíssimo estabelecer um canal de diálogo propositivo com o Poder Executivo. Vai ser um mandato muito difícil, porque a relação do Executivo com o Legislativo começa a amadurecer a partir de agora. Eu torço para que a gente tenha um entrosamento, porque dessa boa relação está o destino da cidade do Rio de Janeiro. A partir de fevereiro, os 51 vereadores empossados na Câmara Municipal vão trabalhar pelas melhorias na nossa cidade. E é claro que cada um vai procurar honrar os votos de seu eleitorado. E é por isso que a interação é importante do vereador e o cidadão. É fundamental um canal de comunicação para o eleitor sugerir, fazer críticas construtivas e se informar sobre o trabalho no Legislativo. Para isso, é só digitar ascom.rj.gov.br. Legenda Adriana Zanotto